Ouro Verde de Minas recebe nesta terça-feira o Ministério Público Itinerante até as 4 horas da tarde. Trata-se de um dia de cidadania com vários serviços oferecidos à população com mais de 15 parceiros, né? Fantônia Pesso e Vitor Cui foram conferir a atividade. Claro, trouxeram os detalhes. Você está em Ouro Verde de Minas, é isso, Fantônia? Nicolás, nós estamos na Praça Central de Ouro Verde de Minas onde acontece a primeira etapa de 30 do Ministério Público Itinerante. O Judiciário veio até a cidade de Ouro Verde de Minas é a primeira da sequência de 30 e traz todos os serviços do Ministério Público para aproximar o cidadão do Judiciário. Então as pessoas têm a oportunidade de tirar a carteira de identidade resolver demandas de família, conflitos, mediações tudo isso está sendo oferecido à população de Ouro Verde de Minas esse evento termina às 4 da tarde mas depois terá continuidade e nós vamos mostrar como será isso logo mais no MG Record. Fantônia Pesso para o Balanço Geral. Está dado o recado e feito o convite, Fantônia. Logo mais, 6h55 com o campeão do horário da noite Saulo Bernardo e o timaço de jornalismo da TV Leste no MG Record. Um abraço amado. Está sumido daqui do estúdio, Saulinho. Vem me ver. Certo. Tá. Certo. Obrigado.